Levante a mão do teu irmão em sinal de união dessa igreja aqui Pode sentir a glória, irmão, pode sentir o poder na tua vida Isso, aleluia, glória a Deus Aleluia, aleluia, glória a Deus Pensa de Deus, cara, pensa de Deus Isso, deixa a glória de Deus Aleluia A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Sinta as mãos de Jesus estendido aqui nessa noite Sinta o toque dessa mão poderosa de Jesus na tua vida Aleluia Eu já estou sentindo essa glória da minha vida aqui Aleluia 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 Oh, Jesus Aleluia Aleluia É só Jesus que faz isso, igreja Só Ele Aleluia Agora me regozijo Desde quando eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois por Ele estou liberto do perigo e do mal Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia Levante a mão por cima assim Quando Jesus Levante a mão do teu irmão Estendeu a sua mão Solta a tua voz e cante Quando Ele Aleluia Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Vem cá que de boca está junto aqui Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Aleluia Aleluia Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Oh 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 A CIDADE NO BRASIL